É neste lugar que eu aquieto a minha alma Somente Tu me importas É neste lugar que eu morro minha casa Da areia pra rocha Me firmo na esperança É neste lugar que eu abro o caminho O Senhor faz de novo O vivo Deus está Aqui estou e estarei Todos os meus dias Buscando a tua face Aqui estou e estarei Dando minha vida Pra conhecer mais de Ti É neste lugar que eu sustento o meu presente Construo o meu futuro É neste lugar que eu me alinho Reconheço a tua voz Persigo tua presença É neste lugar que o teu rio me lava Tua palavra me encontra E tiro-me completo Aqui estou e estarei Todos os meus dias Todos os meus dias Buscando a tua face Aqui estou e estarei Aqui estou e estarei Dando minha vida Mais de stress Junto, Há sempre mais espaço pra te entregar em mim Há sempre mais lugares para decifrar em ti S mossi colours Há sempre mais espaço pra te entregar em mim Há sempre mais lugares pra te entregar em ti Há sempre mais espaço para te entregar em mim Há sempre mais lugares para recifrar em ti Há sempre mais espaço para te entregar em mim Há sempre mais lugares para recifrar em ti Há sempre mais espaço para te entregar em mim Há sempre mais lugares para recifrar em ti Aqui estou e estarei Todos os meus dias buscando a tua face Aqui estou e estarei Dando minha vida para conhecer Aqui estou e estarei Todos os meus dias buscando a tua face Aqui estou e estarei Dando minha vida para conhecer mais de ti Mais de ti